Pessoal, eu vou mostrar pra vocês hoje como é que chega aqui no Mercado de Arte de Irecê. Você vem aqui na Praça da Prefeitura, da antiga prefeitura. Olha, é muito fácil. Vou fazer o trajeto aqui pra que vocês fiquem conhecendo e sabendo o caminho mais fácil de chegar no Mercado de Arte. Você chegando aqui, daqui você já avista, Mercado de Arte de Irecê. Aqui é a Rua do Praça, tá vendo? Quem vem do Pão de Lapão, aí vem por essa rua aqui ou pelo Beco do Armazém Paraíba, ali na pracinha da Song. É só atravessar aqui a passarela, ó. Você chega aqui no Calçadão. Bem próximo aqui as lojas que vendem relógios, joias. Aí já é o Mercado de Arte. Ó, quem vem por essa rua aqui, ó. Enfrenta de tudo, você sai aqui. E quem vem do Ponto de Lapão, vem por essa rua que tá aí em frente, ó. Fica bem em frente do Armazém Paraíba. Você chega no Calçadão. Olhou pra esquerda. Já encontra o Mercado de Arte de Irecê. Muito fácil. E aí Onde que acontece no Calçadão?